A última, galera! Isso aqui é uma lenda, um mito! Viu aqui, esse bom gênio? Viu aqui, esse aqui é um pateta! É sério, mano! Última, última, pô! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos começar! É isso aí rapaziada, seja fiel às suas origens, às nossas origens, à vontade de chegar, de vencer, de sofrer, de dar o nosso melhor sempre, aquilo que tem feito a diferença dentro do nosso elenco, é isso, cada um que entra, cada um que veste a camisa, dá o melhor de si. Agora é importante o que o Dorival falou, o Ferraz também falou, é decisão para nós. Agora a gente precisa ir lá para dentro com personalidade, com alegria, sem peso nas costas, com alegria para jogar futebol, porque o nosso time é um time alegre, é um time de qualidade, a gente precisa ir lá para dentro e desfrutar de um jogo desse, é um prêmio estar aqui hoje, cada um que vai entrar, aquele que pode depois, no segundo tempo ou no primeiro substituir um companheiro, é um prêmio poder estar aqui, jogando neste grande campo, neste cenário, desfruta, seja feliz, vamos para dentro fazer um grande jogo. Vamos! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto